E ae pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui dessa série aqui que estava parada, capítulo 2 ainda, vamos lá, vou encontrar com a Maria Maria aqui, fez eu subir isso aqui, depois pulou de volta Segura lá mano, ae, valeu Não, é pra cá, a água aqui é boa, o gráfico, cheio de bola, não é o melhor dos gráficos, mas tá bom, e agora? Pra baixo não, pra baixo você morre Ah, isso aqui Ae garoto Bom Ae ó, é isso ai Não Oi, 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 então vai pra onde? Ah, tá Cara, isso aqui é moleza pra descer, pô Aí ó Já foi ó Rapidão a gente desce Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Não vai ter nenhum item, né? Não vai ter nenhum item, né? Castelevania Ó Deixa eu ver o que temos aqui Olha a Maria aí Maria Fala Maria Ei mulher, correu de novo? Sem problema pra nós Você não tem a chave que ativa esse mecanismo Você não tem a chave que ativa esse mecanismo Tá, tem o mesmo não Na verdade eu não tenho nem ideia de como que ativa isso ai Vamos, vamos entrar aqui pra ver o que que tem E a gente encontra essa chave ai Ó, morceguinho é mala, hein E ai Vou buscar ele com um ganchinho Ah, legal Ó Ó Ah tá, ele explode O garoto Tá A gente vai sair de perto A gente vai sair de perto Cá Toma Toma Opa 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 Me acertou Aí não né Ah legal, vou acender a churrasqueira Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, ainda não sei para que que serve Ah, não é? 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 Ah, ah, não é? Ah, ah, não é? Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 Não, filhão, morre, não. Olha o parceiro aí. Não, filhão, morre, não. Não, filhão, morre. Não, filhão, morre, não. 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 Não, filhão, morre, não, filhão, morre, não. 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 Não achei nenhum caminho aqui. Não, filhão, morre, não. Não, filhão, morre, não. Acho que eu vou ter que fazer o trajeto de novo pra ver se eu encontro. Porque ele não está em outro caminho. Eu simplesmente passei por ele. Vamos lá, vamos procurar de novo. Não. O que é isso? 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 O que é isso?